Valeu, Branca! Good luck! Je quitte l'équipe! Et Juan décembre! Le bastier! Le bastier! Juan! Jammer Juan! Les gars à la salle! C'est quoi le repas? Allez Romain! Olha os quatro pontos. Mais o 2ª crochet, o 2ª crochet! O 1ª crochet! O 1ª crochet! O 2ª crochet! O 1ª crochet! Reyan, regarde sur bra.. Va chercher le dos! Fiquei boa! Fiquei para que isso! O brac? Parede! Fiquei boa! Fiquei boa! Fiquei boa! Fiquei boa! Depois da pedaleza! Fiquei boa! O brac? Certo! Tire na baixa! Espere! 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 apre! Feito! Passe da mão, desféte da mão. Venha, pular, pare! Vámonos! 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 Vamos lá, Juan. Vamos no treino. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz, rapaz, rapaz. Brian, respire. Vamos pegar, vamos pegar, Juan. Vamos, rapaz. Vamos, Juan. Vamos, rapaz, rapaz. Vamos, rapaz. Obrigado. Obrigado. Com o brilhar, cobertá. Com o brilhar, cobertá. Com pique proibição. Com o brilhar, cobertá. Com pique proibição. Com a outra mão, Bryan, com eles. Proibição, Bryan. Com a obra de Deus. Um bom Owen. Agora um bom isso. Certo? Vamos ao espaço, Bryan. De outro que vive! De outro que vive! . . . . . . . Obrigado.